Nós estamos aqui na porta da Escola Estadual Jacinto Campos, mostrando aqui realmente ficou uma obra boa, aqui o recapeamento, a faixa elevada de pedestres que foi feita aqui. A gente parabeniza, o problema é que houve uma falha do planejamento da engenharia de tráfego na questão de mobilidade. A gente vai mostrar porque agora, porque nós precisamos de olhar também as minorias. Nós vamos mostrar a você porque que é essa falha. Nós estamos aqui, nessa cadeira de rodas, vamos tentar fazer a travessia, tentar fazer a travessia. Aqui, é praticamente impossível. Aí, continuando aqui. Chegando aqui, outra dificuldade ainda maior. Olha aqui. Como que um cabelante, pessoa que não tem mobilidade na perna, vai conseguir atravessar aqui? É impossível, praticamente. Então, nós chamamos a atenção das autoridades para que esse problema seja corrigido. Porque, realmente, a pessoa cai para trás, não tem condição de passar aqui. É isso que a gente está aqui, esse toque para ajudar. A gente trabalha nessa área, a gente tem que pensar nas minorias, nos cadeirantes, estudantes cadeirantes, idosos cadeirantes, professores cadeirantes, funcionários do Jacinto Campos, escola que eu estudei, né? E a gente gosta de Pompeu, então a gente quer ajudar a corrigir essas falhas. Mas é coisa fácil de corrigir. Tchau. Tchau.